O Senhor é o poder, o domínio e a glória para sempre. Nós nos prostramos diante de Ti e declaramos, Senhor, o nosso amor por Ti. Declaramos, Pai, que Tu és o nosso Rei e que nada nem ninguém mais converna sobre nossa vida. Nós adoramos o Senhor e nós entregamos nossa vida em Tuas mãos nesse dia, mais uma vez, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.